Música Desde a preparação da roupa, do roteiro Até a escolha da música Tudo isso pra gente é contagiante Música A sensação quando a gente olha pra carinha dos pais Pra gente nossa, o sorriso deles, a satisfação E ver o seu filho ali no palco dançando Não tem coisa melhor, né? Pra gente, nós professores do Colégio São Paulo Isso pra gente só ver o sorriso deles E dizer, nossa, as crianças, já basta Música 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 Obrigado.